A prevenção e o combate aos crimes ambientais sempre foram prioritários para o Ministério Público do Estado do Acre. E agora, com a pandemia da Covid-19, nossa preocupação aumenta muito mais. Todos os anos, nós do Ministério Público, apelamos e alertamos para que vocês não façam queimadas. As queimadas trazem uma série de prejuízos, especialmente para a saúde. E este ano, a situação é ainda mais grave. Em meio à pandemia da Covid-19, as queimadas causam uma preocupação muito maior. A de que a combinação do coronavírus com a fumaça tenha consequências catastróficas para as pessoas e para o sistema de saúde. Alguns estados já enfrentam problemas relacionados à falta de leitos hospitalares. A soma entre a Covid-19 e a poluição do ar irá agravar ainda mais a situação que estamos enfrentando. Com o escenário da Covid-19, nós temos que ter atitudes salutares. A queimada, ela prejudica a qualidade do ar e um ar poluído facilita ainda mais a propagação do vírus. O Ministério Público do Acre, juntamente com os órgãos ambientais, definiram um plano de enfrentamento às queimadas. E uma das ações prioritárias é a intensificação da fiscalização. Contamos com um sistema de monitoramento da qualidade do ar nos 22 municípios do estado. O que nos permite monitorar os focos de incêndio. Mas você também precisa fazer a sua parte. É extremamente importante não fazer queimadas este ano. Pela sua saúde, pela saúde dos seus familiares. No site do Ministério Público, nós temos o Clique Verde, que é um formulário de denúncias para crimes ambientais. Mas você também pode acionar a polícia e os órgãos ambientais do seu município. Não queime. Denuncie as queimadas. Covid mata. Com fumaça, mata muito mais. Com fumaça, mata muito mais. Com fumaça, mata muito mais. Com fumaça, mata muito mais.